O que aconteceu é que o físico e o espiritual caminha assim. Não tem como você anular um para aprender o outro. Se a pessoa não evolui aqui dentro, ela não consegue assimilar as técnicas. Se a pessoa não evolui aqui dentro, chega uma hora que... Por que eu estou treinando? Para que eu estou treinando? Ela se questiona porque ela não vê uma razão, ela só vê um lado. E o Gozando, quando vocês veem hoje quase não passa mais filme dos monastérios, os monastérios e tal. Os monastérios, a turma praticava luta, praticava até equilibrismo, praticava um monte de movimentos, que lá e já perceberam, há muitos anos atrás, que a melhoria do físico implica na melhoria do espiritual. Então aqui, eu vou treinar. Eu tenho que ter boa postura. Eu tenho que procurar aplicar os golpes certinhos. Eu tenho que respeitar o outro. Eu tenho que respeitar o ambiente. É essa procura que tem que continuar. E aí você vai percebendo o porquê, o quando, o como, o onde. E se formar, chegar a ser faixa preta. Não termina na faixa preta a vida da gente. Ser faixa preta é fácil. Vai só numa loja comprar e pôr na cintura. Agora, viver o que você aprende como faixa preta como faixa preta é bem mais difícil. Tem pessoas, às vezes, eu já convivi e não vai ficar. Esse cara vai sair daqui a pouco. Por quê? Porque não assimilou, não entendeu. Quando eu comecei a entender, que eu buscava, 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 buscava. Aquilo é que me deu força pra continuar. Eu fiz outras coisas. Eu tive até um depósito de balas doce. Mas eu me sentia como um peixe fora d'água. Não é isso. meu negócio é lá dentro. E meu amigo, o Maca Keba, como ele fala japonês, lê e escreve as minhas dúvidas. Eu conversava com ele, conversava com o Sencio Gal, conversava com o professor Suga Numa. Foram tirando, tirando. E eu continuei. E estou aqui até hoje, né? Eu já me aposentei, mas ainda continuo indo num treino especial sábado e domingo. E viajo pra dar palestras. É isso que me fez continuar. Lembrar sempre, quantos jovens eu dei aula, eu não sei. Quantos faixas pretas, não sei. Só sei os mais graduados. Eu tenho dois sétimos graus como meus alunos. Sexto grau, quarto. E daí pra baixo, eu já não sei mais. Mas, através do que eu aprendi, eu consegui mexer na vida deles. E consegui influenciar positivamente. Que é a missão do Kodansha. É a missão do mais graduado. E eu aprendi uma coisa. Eu tive alunos que se destacaram, ganharam competições. Eu ficava contente pela competição, mas não tanto, não tão contente em saber as técnicas que eles faziam com fluidez. e as pessoas que eles se tornaram. Isso aí me deixou muito mais contente. E lembre-se, a menina aqui é a faixa branca. Ela tem tanto valor como o professor. Os faixas pretas têm que ajudar os menos graduados, para que eles cheguem até onde vocês estão. O nosso meio, aquele... não é só treino com quem é graduado, é só... não fica. Ele perde a razão de ser dele aqui dentro. Então lembre-se, se me fez bem, eu preciso ajudar que faça bem para o outro. Se me fez bem, eu preciso ajudar o outro também, para que faça bem para ele. E o gozado... Uma vez eu tinha um negócio, como eu falei, de balas e doces. E ali eu vi muita coisa errada, em diversos lugares. E aquilo me fortaleceu para mim não concordar, não aceitar, não me envolver com as coisas erradas. E ter força para continuar. E eu já ouvi muitas vezes, ah, você é muito honesto, isso e aquilo. Água muito limpa não dá peixe. Eu falei, não, mas mata a filha. Vocês, aonde vocês estão, os vizinhos sabem que você está indo. Os vizinhos sabem, aquele menino treina. Aninha, todo mundo sabe em volta da tua casa, não sabe? Então se você fizer coisas erradas, sabe o que vão falar? Não vão falar, a Aninha fez uma coisa, não. Aquela faixa preta fez uma coisa errada. Acaba levando o nome, o judô, o jiu-jitsu. É a pessoa que faz. A arte não tem nada de errado. A arte só tem coisas maravilhosas. Ensinamentos maravilhosos, né? Que a gente precisa ver. Tudo que é maravilhoso que tem aqui, foi feito por Deus. Hoje passei com o Fábio, num terreno lá perto da minha casa, pra mostrar um terreno da Eletropaulo. Tinha umas flores maravilhosas, não é, Fábio? Aí sim. E elas nascem naturalmente. Falaram que maravilha, né? As coisas de Deus. E isso aqui, os ensinamentos que nós temos, Jundô Seixô, viva de forma reta, em tudo participe de forma digna. Naruo, Matsuo, faça o melhor que você puder e espere pacientemente. São ensinamentos muito bonitos, pra você se esforçar, fazer o melhor que você puder. Esperar pacientemente, por quê? Porque tudo, toda ação tem uma reação. E movimentos bonitos tem uma reação boa. Tudo bem? Então lembre-se. Ajudar um ao outro e ajudar fora daqui. Comece aí. Com o professor, os alunos da linha com a linha. Juntar roupa, levar pra um asilo, levar pra um orfanato. Dar cesta básica. Façam movimentos bonitos. Que o local de vocês, o dojo de vocês, vai ficar mais iluminado. Dojo é local do caminho ao pé da letra, né? O kanji. Mas no Japão, algumas pessoas traduzem como local de iluminação. Tenham um fim de semana abençoado, um feriado abençoado. E procurem ser amigos entre vocês. Porque aqui se encontram boas pessoas. No meio de vocês, talvez tenha alguém que não serve. Sim, é normal. Mas a maior parte é gente boa. Na gandaia, a maior parte não serve. Talvez tenha um ou outro que seja boa gente. Tudo bem? E esse ambiente que o professor Renato faz aqui, é um ambiente maravilhoso. Participem, ajudem o professor Renato. Estejam juntos com eles, tá? Com eles, juntos com eles. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigado. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Ai, ai, ai. Agora? Agora? Esse domingo. Eu te agradeço. Eu te agradeço.